Salomão foi um dos reis mais famosos da história de Israel. Ele era filho de Davi e Batisseba e nasceu em Jerusalém por volta do século X antes de Cristo. A sua história é marcada por sua sabedoria, riqueza e construção do templo de Jerusalém. 1. Salomão nasceu como filho de Davi e Batisseba em Jerusalém. 2. Ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de seu pai, Davi, como rei de Israel. 3. Salomão era conhecido por sua sabedoria desde tenra idade. 4. Quando Davi estava prestes a morrer, ele coroou Salomão como rei de Israel. 5. Salomão consolidou seu reino e estabeleceu relações pacíficas com nações vizinhas. 6. Ele tomou medidas para fortalecer o exército e a economia de Israel. 7. A fama de Salomão como sábio se espalhou por toda a terra e as pessoas vinham de longe para ouvir sua sabedoria. 8. Salomão também era conhecido por sua poesia e compôs muitos salmos. 9. Ele iniciou a construção do templo de Jerusalém, um dos maiores projetos de sua vida. 10. O templo se tornou o centro espiritual e religioso de Israel. 11. Durante o reinado de Salomão, a nação de Israel desfrutou de paz e prosperidade. 12. Ele fez acordos comerciais com outras nações, o que aumentou a riqueza do reino. 13. A rainha de Sabá visitou Salomão para testar sua sabedoria e ficou impressionada com sua inteligência. 14. Salomão teve muitas esposas e concubinas, o que eventualmente levou à sua queda. 15. Algumas de suas esposas eram de nações estrangeiras e trouxeram consigo suas crenças religiosas. 16. Salomão começou a adorar os deuses de suas esposas, abandonando o deus de Israel. 17. Deus ficou irado com Salomão e prometeu tirar parte do reino de seu filho. 18. Durante o reinado tardio de Salomão, ele começou a exigir impostos pesados e trabalho forçado do povo. 19. Isso causou insatisfação entre as tribos do norte de Israel. 20. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. 21. As tribos do norte pediram a Roboão que aliviasse a carga, mas ele se recusou. 22. Isso levou à divisão do reino em Israel e Judá. 23. O reino de Israel, no norte, se tornou uma nação separada, enquanto Judá, no sul, manteve a linhagem de Davi. 24. A história de Salomão foi registrada nos livros de 1 reis e 2 crônicas. 25. Salomão é lembrado como um dos maiores reis de Israel. 26. Ele é reverenciado em várias tradições religiosas e é considerado um profeta em algumas delas. 27. Além de sua sabedoria, Salomão também era conhecido por sua riqueza. 29. Durante seu reinado, Israel se tornou uma potência econômica, com comércio fluorescente e recursos abundantes. 30. A rainha de Sabá presenteou Salomão com tesouros valiosos, impressionada com sua fama e riqueza. 31. Salomão construiu palácios extravagantes. E jardins deslumbrantes, incluindo o famoso Jardim de Salomão. 32. Ele também investiu em projetos de infraestrutura, como a construção de cidades, fortificadas e estradas. 33. A reputação de Salomão atraiu a atenção de outros reis e líderes do mundo antigo, que buscavam alianças e parcerias com ele. 34. Durante seu reinado, a cultura e as artes floresceram, com poetas, músicos e artistas, trazendo glória ao reino de Salomão. 35. A construção do Templo de Jerusalém foi uma das maiores realizações de Salomão. 36. Ele contratou os melhores artesãos e trabalhadores para construir um santuário magnífico, dedicado ao Deus de Israel. 37. O templo foi ricamente decorado com ouro, prata e pedras preciosas, e abrigava a Arca da Aliança. 38. Quando o templo foi concluído, Salomão realizou uma grande cerimônia de dedicação, trazendo sacrifícios e oferecendo orações ao Deus de Israel. 39. A presença divina encheu o templo, e o povo de Israel se regozijou. 40. Salomão também construiu um palácio igualmente grandioso para si mesmo, usando técnicas avançadas de construção. 41. Durante seu reinado, Salomão estabeleceu relações diplomáticas com outras nações, formando alianças e casando-se com princesas estrangeiras. 42. Essas alianças trouxeram riqueza e estabilidade ao reino, mas também abriram caminho para influências culturais e religiosas estrangeiras. 43. Salomão foi conhecido por sua capacidade de resolver disputas e casos complexos com sabedoria e discernimento. 44. Um dos exemplos mais famosos é o julgamento das duas mães, disputando a posse de um bebê. 45. Salomão propôs cortar o bebê ao meio e dar metade a cada mãe, revelando assim a verdadeira mãe que estava disposta a abrir mão de seu filho para salvá-lo. 46. Sua decisão justa e sábia ganhou admiração e respeito de seu povo. 47. A sabedoria e os ensinamentos de Salomão foram registrados em Provérbios, um livro considerado sábio e instrutivo até os dias de hoje. 48. Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes, que reflete sobre a vaidade da vida e a busca do verdadeiro significado. 49. Apesar de sua grandeza, o reinado de Salomão não foi exento de problemas. 50. Os altos impostos e o trabalho forçado impostos ao povo geraram ressentimento e descontentamento. 51. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. 52. Roboão não conseguiu lidar com as demandas das tribos do norte, que buscavam uma redução na carga tributária. 53. Como resultado, as dez tribos do norte se rebelaram contra o reinado de Roboão e formaram o reino de Israel. 54. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá. 55. A divisão do reino marcou o início de um período turbulento na história de Israel, com rivalidades e conflitos entre as duas nações. Apesar dos problemas enfrentados em seu reinado tardio, Salomão é lembrado como um líder sábio e visionário. Seu legado inclui não apenas o Templo de Jerusalém, mas também uma era de prosperidade e renome para o reino de Israel. A sabedoria de Salomão continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo até os dias de hoje. Salomão deixou um legado duradouro como um dos grandes reis de Israel, lembrado tanto por sua sabedoria quanto por suas realizações monumentais. Achei de Israel Achei de Israel Achei de Israel Obrigado.